TV Criativa, a sua TV na rede. O Central estreou na terceira fase do Campeonato Pernambucano da Série A2, jogando fora de casa, no estádio Ademir Cunha, diante da equipe do Veracruz. Tarsísio cobrou falta pela esquerda e a bola sobrou com Ítalo, que abriu o placar. Central na frente, agora a patativa tem um. O galo do Maués não tem nada. Já no final do jogo, Fábio cobrou falta, a bola desviou na barreira e sobrou para Braga, que deixou tudo igual no estádio Ademir Cunha. Placar final, Veracruz 1, Central também 1. O Central volta a campo na próxima quinta-feira para enfrentar a equipe do Porto. O jogo acontece no Lacerdão. Já a equipe do Veracruz vai fazer o clássico da cidade de Vitória de Santo Antão. O clássico viver diante da equipe do Vitória. A equipe do Veracruz vai fazer o clássico da cidade de Vitória.